Olha, Gustavo, hoje o programa tá cheio de atrações musicais, né? A gente tá aqui no estúdio com o cantor Diego Moraes. Boa noite. É um prazer receber você aqui, não fique ligado. Prazer é todo meu. Boa noite, Diego. Boa noite, Gustavo. E você acabou, faz pouco tempo, em maio, lançou um novo disco. Fala um pouquinho sobre esse trabalho pra gente. Sim, a gente acabou de lançar o... É que eu ando de ônibus, é um trabalho... É meu primeiro trabalho de músicas autorais. São composições minhas, com amigos e de amigos. Depois de um longo período sem lançar nada solo, por conta de um tempo que eu fiquei trabalhando muito com o projeto Não Recomendados, né? E agora eu tô caminhando com os dois projetos juntos, né? O Não Recomendados e os shows solos desse disco que a gente acabou de lançar. Fala um pouquinho do repertório pra gente, Diego. O repertório foi concebido depois de uma grande fossa. Eu sou canceriano e fiquei cinco anos na fossa. E aí foi quando eu decidi começar a reunir as músicas e a falar um pouco sobre isso. E, coincidentemente, foi no tempo em que... Foi em 2013 quando esse caos político começou a acontecer. Então, o disco fala muito dessa coisa do renascimento. e de como sobreviver sendo um jovem cosmopolita, artista, nesse caos metropolitano tentando ser feliz na cidade grande. Que não é fácil, né? Agora, você é canceriano, eu sei bem como é que é. Minha mãe é canceriana, meu pai é canceriano, todo mundo. Mas, olha, fala um pouquinho sobre sua agenda de shows, como é que tá? Então, agora a gente vai fazer uma turnê de shows pela zona periférica de São Paulo. A gente vai fazer agora nas Casas de Cultura, Hip Hop Leste, dia 20 de outubro. No dia 21 de outubro, a gente faz na Hip Hop Sul. E na Casa de Cultura do Butantan, dia 4 do 11. Tem a colinha ali, a colinha da produção. E a Sesc Santana, dia 29 de outubro. É só acompanhar no Instagram, também é facinho de achar, né? Sim, é fácil de achar. Eu sou bem ativo no Instagram, é diegomoraes3. E no Facebook é só digitar diegomoraesoficial. Tá certo. Diego, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Agradecer demais aqui. Vamos cantar um pouquinho agora. Fique ligado, tá terminando. A gente volta amanhã. Boa noite pra você. Uma ótima noite pra você. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos lá, Diego. Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Bebo um copo de requeijão Combino terno e chinelo Gasto tudo o que ganho Com farrinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Quando minha mãe me liga Digo que está tudo bem E diante da rotina Que você nunca vem Eu volto pra casa Desarrumada Nada tem pra fazer Eu vou pra cozinha Por favor, toda vida E o miojo vai bem Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Eu bebo no copo de requeijão Combino terno e chinelo Gasto tudo o que ganho Com farrinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Trabalho o ano inteiro Mais a minha grana Mais a minha grana Não dá nem pro cheiro Não O que é isso?